Olá, família! Bem-vindo ao nosso canal, o canal Dentinho Brasil. Não estou com bate-pé novamente, por causa devido a essa pandemia. Então, ele não está podendo sair. Eu estava ali, família, vendo uma história, né? Apesquisando e acabei encontrando uma história, achei interessante e resolvi compartilhar com vocês. Lá na Itália, um senhor de 93 anos, precisou ser internado urgente. E lá ele precisou usar um respirador. Quando todo o procedimento passou, os médicos resolveu dar alta para ele. Foram conversar com ele sobre a conta da internação. Sobre o valor que ele teria que pagar, sobre o respirador que ele usou. E ele, sentado na cama, começou a chorar. E o médico, sem entender, foi lá consolar ele. Falei, ó, eu sei que a conta é alta. Não chorem pelo que o senhor tem que pagar. Aí o senhor, de 93 anos, com uma simplicidade, olhou para ele e falou, O senhor, eu não estou chorando pela conta que eu tenho que pagar. Imagina, doutor, eu usei esse respirador por um dia e tenho que pagar 500 euros. Agora, você imagina o quanto eu devo para Deus? O senhor já parou para pensar, doutor, quanto que eu devo para Deus? 93 anos respirando o ar de graça. O ar que Deus deu de graça. E eu nunca parei para agradecer. Então, meu choro hoje, doutor, é pelos 93 anos sem agradecer a Deus. E não pelos 500 euros que eu tenho que pagar pelo respirador que eu usei um dia. Eu tenho dinheiro para pagar. O meu choro, doutor, é por essa dívida que eu tenho com Deus. 93 anos. Aí você deve estar me perguntando, mas Dentinho, e aí? O sentido disso? O sentido é que esse senhor levou 93 anos tendo tudo de graça que Deus deu para ele. E um dia que ele caiu no hospital e usou um respirador e teve que pagar 500 euros, ele parou para olhar para a vida. Aí o que eu quero dizer para você? Aproveite a sua vida. Aproveite aquilo que Deus te dá de graça. Quando estiver reunido com a sua família, aproveite como se fosse a última vez da sua vida. Aproveite seus pais. Aproveite tudo, porque Deus deixou de graça. E pare para agradecer a Deus. Agradeça. Não espere chegar na situação daquele senhor de 93 anos, cair no leito do hospital e ter que pagar tudo que Deus deu de graça para ele. E querer pagar e lembrar que Deus deu e nunca agradeceu. Então agradeça. Seja humilde. Seja bom com as pessoas. Agradeça a Deus. Essa é a história que eu li. O senhor de 93 anos caiu doente, precisou pagar pelo respirador. E na cama do hospital ele começou a chorar e o médico sem entender, achando que era por causa da dívida. E ele explicou para o doutor. O doutor, levei 93 anos respirando um ar de graça e nunca parei para agradecer a Deus. E hoje por um dia eu tenho que pagar 500 euros. Você tem noção a dívida que eu estou com Deus? Então família, agradeça. Agradeça tudo que tem na sua vida. Agradeça. Enquanto você tem saúde, enquanto você pode, enquanto você tem, enquanto você ganha. Agradeça pela sua família. Principalmente essa geração nova. Obedece o pai e a mãe. Respeita o pai e a mãe. É isso, família. Fique com Deus. Não se esquece de se inscrever. Não se esquece de compartilhar. Dá essa força para a gente. Até a próxima, família. Até a próxima, família. Tchau. 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 Abertura